A autoescola de carros é possivelmente a primeira autoescola que você vai fazer no seu progresso natural do GTA San Andres. Depois que chega em San Fierro e completa a missão de construção, o CDA deve receber uma ligação do Jet Row, como essa agora que vai aparecer aqui na tela. Ela vai pro CDA apresentar a autoescola. A autoescola fica marcada no mapa, ela fica com um S vermelho justamente, e a localização dela aqui é bem em frente à nossa garagem de San Fierro. Você não precisa, pra fazer autoescola, de nenhum pré-requisito, de nenhuma outra coisa a não ser a ligação do Jet Row. Você vem aqui na localização, então, S vermelho, e aqui na direita, nessa marca, você fala com esse homem, pra depois começar na parte de trás, na televisão, com os exercícios da autoescola. Você vai precisar, nesses exercícios, assim como em qualquer outra autoescola aqui do GTA San Andres, de pelo menos bronze. Então é bronze, ou prata, ou ouro. Não precisa tirar necessariamente só ouro, ou só prata. Qualquer coisa que seja de bronze pra cima vai contar pro seu progresso. Pro 100% do GTA San Andres, você vai ter que fazer todas as autoescolas. Então a gente vai ter que passar por carro, barco, avião e moto. Nós publicaremos no dia de hoje, 16 de novembro, todos os vídeos das quatro autoescolas aqui no nosso canal do YouTube. Primeiro zerinho, simples, você aperta R2 segurando o L2, e aí o CD vai acelerar ao mesmo tempo que ele freia. Basta dar esse giro em 360 graus, não mexa muito no analógico a não ser pros lados. Justamente, a gente conseguiu o prata aqui. Como eu disse, é o suficiente. A gente não vai nos preocupar com a nossa pontuação total. Você precisa fazer ali, na pontuação total, algo que lhe dê pelo menos o bronze, como eu estava dizendo antes. Giro de 180 graus, você vem aqui, dá esse giro no final e depois volta pra estacionar lá no ponto inicial. Esse é o segundo exercício da autoescola de carros. R2, rápido, aqui você aperta, eu prefiro frear com o R1. Eu acho que é interessante você testar qual o melhor freio pro seu estilo de gameplay, tá? O R1 é o freio de mão, o L2 é o freio normal do carro. Eu prefiro frear com o R1. O carro fica um pouco mais, desliza um pouco mais, mas é melhor. Aqui você faz um traçado, você pode escolher, não importa qual traçado. Você dobra pra esquerda ou pra direita, dependendo do traçado que você pegar, estaciona no final. Aqui o pneu do carro vai estourar. Não acelere muito, tá? Não acelere muito aqui. Evite acelerar depois que o pneu freia pra você não perder o controle. A gente conseguiu bronze, tá bom, é o suficiente pra que a gente possa passar. Queimando nas curvas, esse é um pequeno circuito. Você pode bater nos cones, é óbvio, quanto menos cones você bater, melhor. Eles vão te dando prejuízo, eles vão te tirando pontuação conforme você bate. E novamente, aqui eu freiei com o R1. Você pode frear ou é no R1 ou no L2, se você preferir. Mas eu preferi frear no R1, foi onde eu me dei melhor, foi onde eu consegui me encaixar melhor aqui pra poder fazer esse exercício. O carro não pode parar, tá? Então isso é interessante. Às vezes eu não fiz esse exercício de primeira. Algumas tentativas em que eu fracassei justamente é porque quando eu ia frear na curva o carro parava. Tipo, cara, parava por milésimo de segundo. Não pode. Se isso acontecer, já era. Não pode parar o carro aqui. Tem que ser como a gente tá fazendo. Sem deixar o carro desligar. Sem deixar o carro parar, estático assim, em nenhum momento. 70% a gente conseguiu ali no facão, no limite, o bronze. Penalidade por danos. A gente acertou alguns cones. Enfim, a gente perdeu um pouco de ponto. Costurando os cones. Outro circuito. Básico novamente. Você vai ter que passar ali desviando esquerda pra direita, esquerda pra direita. Você pode escolher o traçado. É irrelevante o traçado. Se você tiver alguma dificuldade, claro, eu recomendo que você mude, né? Vamos dizer que você já jogou muitas vezes no traçado em um sentido. Você pode mudar pro outro pra testar melhor. Chegou no fundo. R1 ou L2. Os dois freiam. E novamente, nem todo mundo vai jogar da mesma maneira, tá? Então teste qual o sistema de freios mais lhe agrada ali. O fato é que o carro não pode parar. Se ele parar, o exercício acaba. E você não vai conseguir a medalha nem de bronze, nem de prata, nem de ouro. Aqui você vai ter que chegar mais ou menos próximo de bater. E depois fazer esse freio. A gente conseguiu apenas bronze, porque nós encostamos. Se você conseguir passar sem encostar, você ganha uma medalha superior. Mas pra gente aqui, já é o suficiente o bronze. Você tem que parar entre os dois carros. Apenas as rodas do eixo esquerdo vão pra lá. Tente levantar e parar na marca vermelha. Bronze novamente. O carro tem que levantar e andar apenas sobre duas rodas. Sobre um eixo ali. Rodar e acelerar. Você vem de ré. L2. Pra dar ré. L2. Vira o analógico. Pra virar o carro justamente. Quando ele virar, você acelera com o R2. Pra estacionar ali no finalzinho. Conseguimos bronze novamente. O que a gente ganha de bronze é que é sacanagem, né? A gente perdeu um pouquinho de ponto porque a gente bateu no cone. Óbvio. Quanto menos bater no cone, melhor. Mas você tem sempre condições de passar, ainda que bata nos cones. Não é uma autoescola assim tão difícil. Tem alguns exercícios que são mais complicados. Mas são raros. Aqui você vai ter que bater em uma das rodas do canto pra fazer com que o carro que está à sua frente pare. Isso é a manobra pit que chama. Você tem que dar um toque numa parte do canto do carro. Parte de trás do canto do carro. Tu no barril. Você vai parecido com um dos exercícios que a gente já passou a fazer só com o eixo. Faz. Não acelera. Minha recomendação aqui ó. É não acelerar. Não faça nada no controle. Apenas freie quando o carro está estável. Tá? A gente conseguiu prata. A gente já jogou bem aqui. Mas não acelere muito quando o carro está depois que ele dá essa virada. Porque se depois que ele dá essa virada você acelerar muito ele perde o controle e ele capota. Então não acelere. Deixa ele dar a virada. Ficar no... Ficar sobre o chão. Ele ficar andando pra frente. E aí você aperta o L2 pra frear ele depois. Apenas faça isso. Minha recomendação pra tornar esse exercício mais fácil. Giro pela cidade. Você vai ter que passar por toda San Fierro. Pode bater? Pode. Quanto menos bater, melhor. Porque se você bater demais você pode conseguir no final talvez não ganhar o bronze. E aí tem que jogar de novo esse exercício aqui. Mas você pode bater. Vocês vão ver que eu bato aqui. Agora talvez a grande dificuldade desse exercício pra mim seja. É... Não parar o carro. Pode parecer bobagem. Não parar o carro. Mas sim. Se o carro parar aqui o exercício falha. E por que que isso é complicado? Porque você vai parar? Não. Porque às vezes você vai bater num poste. Vai bater num carro. E o próprio carro vai parar. Automaticamente. Você vai bater o carro e ele vai parar. E se isso acontecer. O exercício vai ficar... Vai ser falho. Então você vai ter que cuidar. Principalmente essa questão da batida eu diria. Tanto pra pontuação. Que é o que eu tava dizendo. O jogo tem uma penalidade aí por danos né. E... Então você tem que cuidar disso. Mas também porque se bater o carro pode parar e você fracassar o exercício. Recomendo bem pela costa. Vá pela costa. Que desceu. Vá sempre reto. Até chegar a autoescola. Sempre reto. Outro ponto interessante é que esse carro é meio ensaboado. É fácil de perder o controle dele. É tipo um sabonete. Então óbvio. Acelere. Mas você não precisa ser o cara mais rápido do mundo. Existe o tempo ali em cima. O tempo é algo que você tem que cuidar obviamente. Mas você não precisa ser o cara que não tira o dedo do R2. Que é o botão de aceleração em nenhum momento. Aí ó. Bati. Atropelei gente. O carro não parou. Ele não pode parar totalmente. Se parar totalmente. Se a velocidade chegar a zero. Você fracassa. E agora nós vamos pegar a direita aqui pra subir. E concluir esse exercício. Aí ó. Isso aí cara. Foi por pouco que eu não falho ali. Porque qualquer batidinha. O carro já tá meio que no limite de brecar totalmente. E aí cara. Já viu né. Aí está a marca. Pra gente completar o exercício. Torpelamos um policial. Fizemos tudo errado. E ainda assim ganhamos prata. Esse exercício final. Eu não passei de primeira. Pelo contrário. Eu demorei um bocado ali pra conseguir. Mas não é um exercício difícil. Tá galera. Desde que você seja rápido. Mas não tão rápido. A ponto de perder o controle do carro. Desde que você evite batidas. Principalmente batidas que façam o veículo parar. Porque essas batidas que vão te fazer parar. Vão fazer também fracassar o exercício. Se você conseguir bronze pra cima. Está bom. Nós conseguimos prata. Depois que você completar esse exercício. Autoescola também vai estar completa. Aqui em Sanfierro. A gente vai se despedir por hoje. Ainda no dia de hoje. Terça-feira. Nós vamos publicar aqui no YouTube. O guia da autoescola de barcos. O guia da autoescola de aviões. E o guia da autoescola de motos também. Essa é em Sanfierro. A gente se despede por aqui. Fiquem bem. Muito obrigado. E até a próxima.